Olá pessoal, uma dica interessantíssima para vocês aí a respeito de abelha, porque elas aparecem no inverno. No inverno ocorre um fenômeno, que é a escassez de florada, tá? E por isso que a abelha vai na sua casa, na sua padaria, enfim, nas latas de lixo, ela vai recolher esse resíduo de refrigerante, café, que é o alimento exclusivo, que é a sua alimentação exclusiva, que é a glicose, então ela precisa se alimentar. Então esse fenômeno é característico do inverno, é quando chega a primavera, verão, ela some, tá bom? Não se preocupe, chame um apicultor que ele vai te revelar como proceder e como resolver esse problema. Ele vai ter sempre umas medidas preventivas para que você possa resolver o seu problema, tá bom? Não se esqueça de curtir o canal, só 3 segundinhos você consegue dar aquela curtida e se inscrever, compartilhar o vídeo, tá ok? Isso aí o YouTube vê que vocês estão gostando do vídeo, do conteúdo interativo e faz com que eu produza mais conteúdo para vocês, tá ok? Um abração, qualquer dúvida, deixe comentário, comente também, se tiver alguma dúvida, deixe o comentário e pergunte, um abração.